Música Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo de exploração E eu, Hélio, se recorda? Mano, me recordo, véi Pessoal, a primeira lenda, hein? A primeira lenda, mano Pessoal, aqui foi a primeira lenda que o Hélio veio junto comigo, com a Thaís Uma casa muito sinistra Aqui, um senhor aparecia pra uma criança A história certinho dessa casa, pessoal, tá no link aí na descrição, vai lá e confere Hoje a gente veio aqui pra poder ver se essa casa ainda continuava de pé Porque faz muito tempo Faz muito tempo mesmo Mas é que quando o Hélio entrou pra fazer a investigação junto com nós, né, Hélio? Foi, foi bem que... E você ficou aterrorizado, hein, mano? Mano, eu vi o velho, mano Você viu, né, mano? Eu vi o velho Vamos entrar lá pra dentro? E, cara, você lembra o tanto de manifestação que aconteceu nessa casa? Aham, eu lembro Uma casa assustadora, pessoal E a gente vai explorar ela agora Então bora, já desce o dedo no like Partiu, velho Bora Bora Cara do céu Cara de sinistra Sinistra E o tanto de manifestação que aconteceu nessa casa, velho Mano, as portas batendo, né? Batendo Olha essa casa que sinistra, galera Você é louco, mano Olha que bizarra, velho Manifestação, ó Isso aqui é manifestação, ó Dito quebrado Ó Mais aqui Fugãozinho a lenha ali, velho Alguma coisa aí? Não Nada Bora entrar? Bora Ó, falta um vidro aqui também, ó Descensa Tá ok? Mano, eu vim de dormir aqui Que isso? Foi Que susto, mano Mano, alguém passou uma noite aqui, né? O morcego aqui Será que tá vindo a gente dormir aqui à noite, Thiago? Tá pegando uma coberta, velho Estranho Estranho É só um vidro aqui, velho Ou tentou passar, né? Duvido que tenha conseguido É, talvez só Algum andarilho, né? Não sabe a história daqui Falou, viu? Acaso eu vou parar pra descansar Talvez não É Abandonou tudo, ó Até a coberta ele deixou pra trás Não, velho, deve ter saído correndo Certeza Ó Muito morcego, velho Mano, que nostalgia, Thiago, que tá aqui nessa casa, velho Ah, é É a primeira lenda, mano Primeira lenda, hein? É aqui que você entrou Faz investigação Olha só, ó Olha só, ó 84 anos Será que era a idade do velho? Não sei Réveillon E aí, mas tava trampado Tá vendo que tinha alguma coisa colada? Isso aqui tava escondido, ó Tava escondido Feliz dia das mães Caraca, mano Mano, eu vi ele nesse Eles dá uma rajada Eu lembro que eu vi ele nesse quarto aqui, ó Nesse quarto, né? Ah, tá ali Ah, mano Fica até meio assim de entrar nele, velho E, ó Pra você ver como que esse quarto aqui vai Olha aqui Tem uma foto Não mostra muito, tá, velho Tá Ó, tem outra foto antiga ali Tem um quadro Será que esse aqui devia ser o quarto dele? Não sei Ó, ali, ó Santinha Santinha O que é isso? Parece o resto de um imbordal, né? Olha esse Ó, tinha coisa colada aqui, ó Cara, sinistra Os morcegos se matando, né? Tiago, por que que essa parede aqui é de concreto, mano? Bem no meio de duas paredes de madeira Que estranho, né, mano? Contigo A madeira aqui, madeira ali E no meio é concreto A parte da cozinha, velho Aqui, ó A parte da cozinha É Olha aqui no último quarto Olha o Tiago Lanterna? Minha lanterna, mano Essa técnica aí que você desenvolveu pra espantar morcego Entendi Ó, funciona, velho Viu? Tá vendo, né, pessoal? É só fazer assim, ó Que os morcegos sonham Olha aí, ó Viu? Olha que funciona mesmo Olha que funciona Nossa, você pode ter fedendo Tá, velho Muito seguro Tem um lugar de ser as fichas Fezes de morcego, né, mano? É, de ser Filma aqui em cima Não tem nada Não Ué, tem agora a conta aqui pra nós Como que é você estar voltando aqui da sua primeira lenda Ah, mano É Tipo assim É bem nostálgico, né, velho Minha primeira participação com vocês na lenda foi aqui nessa casa Não foi uma experiência boa Não foi Por causa que eu Ficou uns dias sem dormir, né? É, velho Tipo assim Foi a primeira vez que eu realmente vi a aparição, né, velho É, então Realmente Que eu vi e falei assim Nossa, mano É Realmente é verdade, né Isso acontece E eu vi aquele velho, velho É porque tem gente que vê no vídeo Fala assim Ah, velho Será que Tem que ficar na dúvida, né? E, velho No primeiro instante que eu vi Eu já pensei em desistir Eu falei, não É isso que eles fazem é loucura Eu não quero fazer isso Porque, velho Na hora que você vê Tipo assim É uma explicação Não tem como explicar Não tem como explicar É uma coisa Só você vendo mesmo Você tá ali Vendo na sua frente E não é só ver, né É o sentimento O que você sente ali A presença Tudo me arrepiou Eu quase travei as pernas, velho Na hora eu só pensei em correr Correr e gritar Correr e gritar Eu lembro que eu sentei no toquinho Seis entrados de dentro ali, velho Eu só queria sumir daqui e vazar Eu falei, nunca mais Quero mexer com essas coisas Lembra que nós fomos embora Você foi chorando, mano Aí vocês foram lá Conversaram comigo Você e a Thaís Me convenceram Foi, foi, foi devagar Hoje, velho Tipo assim Não é uma coisa comum Toda vez que você vê aqui e lá É uma sensação diferente Sim Mas conforme vai indo Agora você já sabe Meio que como lidar, né Tiago A gente já sabe Meio como lidar com a situação Então hoje já soube Mete o pé e sai fora É, mete o pé e sai fora Você não vai esperar Pra ver se vai acontecer Alguma coisa com você Pelo menos eu não vou esperar Fazer isso, né Mas tipo assim A gente já vai Com a cabeça Sabendo que aquilo Pode acontecer Sim Eu não, né velho Eu já vim aqui Pum, já dei de cara Então pra mim foi um choque É, então Galera, é isso aí A gente vai encerrar esse vídeo Você topa eu voltar aqui de novo? Agora? Preparado? Mano Não fala que eu tô preparado Preparado Mas eu topo, velho Então demorou Eu venho com vocês Galera, é isso aí A casa tá de pé Eu achei que essa casa Talvez podia nem estar mais de pé E provavelmente Alguém tentou passar a noite Aqui no local E deve ter saído fugido Porque deixou coberta Deixou as coisas ali Então provavelmente Não conseguiu passar a noite Aqui nesse local Mas vou encerrar por aqui Desce o dedo no like Hoje é 6h20 Tem investigação sobrenatural Aqui no canal O bagulho foi feito Então corre lá pra você conferir Beleza? Tamo junto É nóis Salud Fui! Tchau! 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 Tchau!